Próximo da bola, cruzamento vem, perigoso, o Guilherme Santos vai subir, cabeçada do Renan Dutra! Gol! Do moto! É do papão, é do papão, é do moto! Renan Dutra subiu bonito no segundo andar. A cobrança dele, o craque do campeonato, o Marcos Paulo. E o Renan Dutra ganhou do Guilherme, ganhou do Rodrigo Arroz, cabeçada no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Rafael. Empata o jogo, o papão do Norte no estádio do Castelão, golaço! Renan Dutra, zagueirão! Agora um para o Sampaio, um para o Motoclube! Agora o Renan Dutra chegou atropelando o Rodrigo Arroz e empatou o jogo. E se continuar dessa maneira, tem que tomar cuidado, porque agora o papão com esse empate vem em busca da virada.